Fala galera, fala rapaziada, é isso mesmo galera, nesse vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês mais uma grande novidade dentro do Istanbul Guys Galera, é isso mesmo rapaziada que você tá vendo, estou dentro do beta fechado É, o beta fechado galera, 0.58 Mano, galera, eu confesso que eu tô perdido aqui, igual você, não sei o que tá acontecendo não Grandes novidades galera, mais grandes novidades dentro do Istanbul Guys Bora rapaziada, bora ver, bora conferir esse negócio junto rapaziada Primeiro aqui nós já tem aqui as rodas, roda de tempo limitado galera Aqui tá escrito grátis que eu tô numa versão de beta fechado mano, conteúdo de influenciador Então a gente vem com essas roletas aqui, é lógico que lá no jogo vai haver a variação né, vai ter mudança Bora lá, vem comigo, vem comigo Ah tio Ninja, mostra as skins que eu quero ver as skins, já se liga na skin galera Cornoli Jimmy, acho que fala assim, ah galera, olha, mano, esse aqui é o Power Hand Xongun, é um samurai galera, é um estilo Power Hand, olha aí cara, Mio Dildo Celi Ah tá, vamos deixar a câmera aqui que vai ficar melhor né rapaziada, eu também gostei, você também Então vamos ver aqui, é galera, como deu pra você perceber também, poxa tio Ninja Sim galera, o beta fechado é mais uma parceria com Mr. B Mais uma parceria com Mr. Beast, caraca, sim rapaziada, tá ele aí ó, Mr. Beast Patan Tá ele é lógico né galera, dolinha, 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 money, money, bordinho, ah eu não sei falar isso aqui não viu galera Os nomes eu posso até não tá falando bem aí, porque o inglês, o inglês é bem ruizinho Caraca mano, rapaz, rapaz, eu não sei o que, mano, eu não sei, o que que tá acontecendo dentro do Stumble Guys Aí tem as dos Smurf aqui né galera, mano, nossa galera, olha isso aqui mano, pizza box, Jimmy Quero ser bem rápido e objetivo aqui no vídeo galera, pro vídeo não ficar muito longo tá, Jimmy Cash Nossa rapaziada, olha isso aqui, caraca mano, as skins tá muito bonita Indie Jimmy, nós temos astronauta, caraca velho, essa aqui mano tá top Já deixa nos comentários, qual que é a sua predileta aqui, qual que você gostou mais O Desnut, é o Des, eu não sei falar direito aqui como, como, como se pronuncia realmente no inglês Eu acho que são essas aqui galera, vamos ver aqui no épico Mano, que top rapaziada, que top ó, ah tem ele galera, olha aqui mano, caraca velho Olha, caraca, caraca rapaziada, mano, eu tô, rapaziada, eu nem me preparei tanto mano Pra tanta novidade, nossa, colei a Jimmy, o Jimmy presidiário galera, tem o presidiário Animação, sim, eu tô igual você, tô igual você, mostra a animação aí tio ninja Caraca, dólar, dólar, ixi, já vem ele ó, aí sabia que ia ter dólar galera, sabia mano Deixa nos comentários também, olha galera, ó O galera, não, isso aqui depois, depois, se eu me lembrar Caraca mano, olha isso aí galera, os novos emotes, tem mais algum aqui? Esse aqui não né, lendário, vamos ver o que tem aqui, animação né galera, emotes, ah tá Agora vamos aqui na animação É isso mesmo, vai ter essa animação, vai ter essa daqui galera Rapaziada, caraca, pegada Vamos ver, pegada aqui Será que deve ser essa daqui né galera, deve ser essa daqui ó Balinha, dólar, dólar Dinheiros Tem emoji do... especial não né Caraca véi, caraca rapaziada, eu tô... mano Eu tô perdido, eu tô perdido Não sei nem... não sei o que que... Eu não sei direito o que mostrar pra vocês aqui véi, de tanta... tipo assim Perdidaço Caraca Vamos procurar aqui o novo mapa, tio ninja Tem o novo mapa, eu tô igual você Galera, essa aqui é a minha primeira reação cara Diante dessas novidades Recebi o beta aqui, fechado galera É, vamos lá, vamos lá né rapaziada, vamos lá Já vou testar até com os botequinhos aí Tá, esqueci aqui ó, de ligar o controlezinho Bora ligar aqui o controlezinho Ó, bora lá, vamos ver Já deixa nos comentários galera Já deixa nos comentários o que que vocês achou galera O que que vocês tá achando Sim, eu confesso pra vocês que eu também tô igual a vocês galera Sem acreditar mano Mais novidade dentro do Istanbul Guys Sim, galera Outra coisa que eu vou pedir pra vocês galera Quem é novo no canal, aproveita pra se inscrever no canal aí Nossa galera Caraca mano Nossa galera Nossa, nossa, nossa Rapaziada, eu queria até ter testado junto Ah galera, são jaulas Olha lá, olha lá o bonequinho preso Tem que ir pulando Caraca Meu Deus do céu Tá, passamos o primeiro estágio de desafio Ah Os botequinhos Eita Coroco Ó véi Ai caraca Ah galera Mano, que top Que top véi Top Gostei, gostei Já de cara Já de cara achei incrível Sim, achei incrível Igual você Vai cair aqui ó Vai cair bem aqui ó Tá vendo Isso Uh galera, o mapa é longo hein Mapa longo galera Estilo 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 do Do mapa monópico É um mapa mais Um pouquinho maior né Nossa galera Tem a parte do Tem a parte do laser Ixi Ixi Tá Eita galera Que coisa diferente mano Já deixei nos comentários Nossa tio ninja Esse negócio Opa Dá pra ir por cima galera Vocês reparou né Ó Descobri aqui uma setinha Você viu né Descobri uma setinha aqui Puxa tinilja Nó galera Ah Boteco venceu Boteco venceu Boteco Rapaziada Ah Boteco lazareto mano Boteco lazareto mano Já deixa no comentário aí galera Boteco lazareto Não acredito Não acredito Será que tem mais um mapa galera Tem mais um Mano Watch Aonde que vai chegar Estambul guys Estambul Estambul guys Aonde que Mano Parece que é só isso aqui galera Parece que é só isso aqui Eu tô meio empolgado Se caso Se caso eu vi Se caso você viu outro mapa Você me avisa Poxa tio ninja Eu vi outro mapa ali Já deixa no comentário galera Que eu Sei lá Eu tô Eu queria até ter julgado Caio Caio Pra quem se perdeu aí A gente tá na beta De influenciador É um beta fechado Tá bom Beta de acesso Por isso que as coisas Estão gratuitas E tudo mais Mas quando vier no jogo A gente vai ter que cumprir As missões Gastar gema Pegar aí também Olha isso aqui Também vamos ter que pegar skin Igual os senhores Igual a gente já faz as lives Olha esses detalhes Galera Olha aqui Olha galera Lá embaixo O que que nos espera Pô cai não Caraca Que doideira Que doideira Tropa Tá Tem essa parte Então Aqui ó Marcou aqui Aqui vai cair Nossa galera Que top mano Esse aqui vai ser um pouco Mais difícil Igual vocês Entendeu né Rapaziada Ó Tá vendo Ai caraca Ó Já tem uma setinha aqui Tem coisas pra nós Descobrir Coisa que não vai testar Muito em live Né galera Pô Será que dá pra passar Eu acho que você Pensou a mesma coisa Que eu né Acho que você Pensou a mesma coisa Será que dá pra passar Nas beiradas Tio Ninho Vamos ver Aqui ó Aqui talvez Esse tem Se for pro desafio Ficar melhor Olha aí galera Porque dá pra passar Aqui ó Aquele cara Mais Tá vendo Viu Pega a burla Então que seria Praticamente uma burla Né galera Uma coisa que Tá Que que é isso aqui Vamos lá Ah tá Esse aqui joga Com mais impulso Bem detalhado Ah deve dar pra passar Ali também galera Não sei Depois tudo coisas Pra nós testar Ah tem um elevador Aqui rapaz Você viu que eu passei Você viu que eu passei Por cima né Agora eu vou passar Por baixo Pra parte de baixo Nossa que Que louco véi Que ideia louca É essa deles Viu mano Ó tem uns detalhes Ali ó Nossa véi Olha aqui rapaziada É o finalzinho também Aí você tem que cruzar Ali a linha de chegada Com esses lasers aqui Ah o tempo acabou Rapaziada Não galera Ai que burro Dá zero pra ele Professor Girafales Ô mano Se o Chaves Se o Chaves Estivesse jogando comigo Ele ia falar Ai que burro Então é isso galera Eu vou finalizar Esse vídeo aqui Pra não ficar tão extenso Tão longo E depois a gente vai trazer Mais conteúdos no canal Pra você que caiu de paraquedas E falou ninja Não tô nem acreditando Eu também não galera Nova Nova beta 0.58 Aí ó Mr. B Caraca Incrível Incrível Tropa Incrível Já deixa no comentário Galera Já deixa no comentário O que que você achou Quem assistiu até aqui Digita aí Que burro Tio ninja Tio ninja Tio ninja Tio ninja Tio ninja